Bom dia, Márcia. Bom dia. Bom dia e obrigado por me receberes no teu, chamemos-lhe, estúdio andante, não é? Que é o teu carro. Porquê que estamos no teu carro? Porquê que estamos no meu carro? Porque nós falámos sobre o processo de composição. Exatamente. E eu componho muitas vezes a conduzir, claro que sem a música. Porquê? Porque não tenho muito tempo, então imagina. Tenho uma ideia, começo a canterolar uma ideia e depois vou no carro a desenvolver essa ideia. Ou a desenvolver a letra, ou a desenvolver aquilo que eu imagino que vou gravar, sei lá. E registras alguma coisa aqui no carro? Tens maneira de... Registo. Registas mentalmente? Não. Mentalmente se a gente assistiu. Isso era até aos 20. Usas o teu telefone ou assim? Usa o meu telefone, sim. Usa o meu telefone. E acho como o... Como é que ele se chama? O Charlie Puth, que gravou um disco chamado Voice Notes, porque ele usa as notas do iPhone. É as Voice Notes que tu usas? Eu uso isso. Mas ele fez... Eu não conheço esse disco. Ele fez o quê? Ele fez um disco mesmo com as Voice Notes? Ou com... Não, eu acho que a cena era ele... O disco chama-se Voice Notes porque era onde ele gravava as ideias. E depois desenvolvia em casa, no estúdio dele, a partir das Voice Notes. No fundo, o que nós todos fazemos. Então, o que é que eu faço? Eu gravo aqui. Por exemplo, há uma música. Há uma música no meu disco novo, a última música. Sim. É um exemplo... É uma música que eu fiz imaginar que as pessoas iam de carro. Porquê? Porque eu entrei no carro com a minha filha para ir ao supermercado. E qualquer coisa, no fechado a porta e no bater do volante, fez-me um beat na minha cabeça. Eu gravei aquilo logo com a letra. Isso é incrível. E eu... Sim, 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 sim. Não, 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 não. Eu ia cantar aquilo na cabeça. E depois, quando cheguei ao meu computador, logo... Só à noite é que eu tenho tempo para fazer isso e silêncio para fazer isso. a não ser que estes dias em que eles estão na escola e eu posso trabalhar. Mas imagina, acho que nessa altura estávamos de férias. E então saiu esse beat assim, depois eu desenvolvi... Mas o início foi um voice memo, assim. Um voice memo? Mas mesmo com o som do coisa? Ou só fizeste o som e depois... Não, fiz o som aqui no volante. E gravaste esse som? Uau, incrível. E usaste esse sample de coisa, não é? Estrada, chão, por aí. Não, depois gravei isto e depois fiz um beat parecido no Get Us Band. Depois, quando nós vamos gravar para o estúdio, a tendência é substituir. Mas depois há coisas que nós não conseguimos substituir. Tipo, alguns beats, que são meio rascas daquele som de coisa que eu acabo por gostar. Ou então a face ou, não sei, a B2. E outras coisas que nunca conseguimos repetir são os meus coros. Então usas os das demos, é isso? Sempre. É raríssimo fazer, tipo... Aconteceu para a Inés que diz que fazemos numa canção. Porque eu já faço com o metrónomo, depois já te vou mostrar como é que eu gravo. Já escolho o tempo, foi uma coisa que me fui habituando. É que, ok, eu não posso fazer isto, está maluca. Porque depois não vou gostar dos coros como eu faço a seguir. E por isso é melhor fazer já isto como deve ser. Então ponho logo o tempo que eu acho que é, que é para os coros ficarem bem. No sítio certo. Porque os coros depois eu invento naquele momento e fica como fica. E eu geralmente gosto mais como fica do que depois fazer bem. Claro. Isso é muito difícil. Já agora deixa-me perguntar-te, porque estavas a falar há bocado da tua filha. E eu agora também sou pai. Então tenho muita curiosidade em saber se tu, a tua maneira de escrever e de pensar na música mudou, desde que és mãe, o teu processo criativo, o teu método? Ah pá, eu acho que sim, nem que seja por limitação de tempo. Ficas um bocado mais limitado, mas eu não acho que isso na criação seja mal. Porque tu tens de ter alguns limites e nós como temos, os artistas têm muito tempo livre, dizem, não é? Então estamos ali sempre a pensar, a criar, a criar, a criar, mas é preciso teres limites para conseguires executar. Senão nada existe, não é? Está tudo na tua cabeça, enquanto não fica gravado não existe. Para mim uma canção enquanto não está gravada não existe. Por isso é que eu também tento logo gravar e tenho aquele pânico de, não, não, isto tem de existir já. Há músicas que eu invento numa tarde e à noite já está tudo com os cores e com o tempo certo e tudo. Estou me despedindo, neste texto aconteceu bastante. Ah, espera aí, agora solto comigo. Ah, 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 ah. Então, agora só para concluirmos o segmento do cárter, estamos a chegar ao teu estúdio, não é? Não, vamos a um sítio. O meu estúdio é totalmente móvel porque eu adquiri uma coisa muito prática, que foi o melhor que eu fiz, que liga-se até para ser outra coisa melhor. Claro. E então eu posso levar aquilo quando eu quiser, levo o meu computador, ligo aquilo e num teste de chatear podes gravar o que quiseres. Ok. Vou-te mostrar, dá para ligar-se até duas vias, podes ligar o microfone e a guitarra ou outra coisa qualquer. Isso para mim é ótimo. Então vamos ver isso, até por cá está aqui um senhor à espera de uma moedinha à porta do carro. E esta senhora, com a embreagem, ela quer estacionar aqui onde a gente está lá. Deve achar que nós vamos sair. São coisas que acontecem em estúdios, em estúdios, quando estamos no carro. Sim, vou precisar estar a falar, a explicar enquanto conduz. Mas isso funciona muito bem para mim. É pensar, quando estás, provavelmente estás concentrado em outra coisa, flui imenso a criatividade. Ah, estou a perceber como se libertasse uma parte do cérebro que não precisa de estar ativa, não é? Já viste? Se calhar é mesmo isso. É tipo, libertas aquela atenção no fazer. E tu estás já a fazer uma coisa. Então há outra parte que flui, me parecem imensas canções, enquanto eu estou a conduzir. Ou às vezes eu tenho uma letra, olha, aquela no meu disco novo, tens uma que é cantada com o Samy, que é o Emu de Si. Essa é o Emu de Si e eu fiz, imagina. O caminho para ir buscar o meu filho foi a letra toda. É super, não sei, se calhar descentras-te um bocadinho e a letra sai. E depois gravei tudo, que era para não me esquecer, gravei. Não me esquecer. Depois arrumo. Que é isso que a gente vai simular agora, porque dá para fazer em qualquer lado. E eu, de facto, eu não gosto muito de estúdios. Eu tenho um, mas eu não, o capo não ir para lá. Em casa? Não, eu tenho um estúdio mesmo. Um espaço? Sim. Com o Filipe temos um espaço e onde ensaiamos e temos o backline, está a ficar bacalou, não é? Tá, vamos sair, mas só para terminar. Eu ia te perguntar. Ah, ligaste o ar-condicionado. Tá bom. Então podemos ficar. E eu até tenho um estúdio e vou para lá, é super fixe para reuniões e para trabalhar em grupo e para trabalhar com o Filipe. É bom para trabalhar, mas eu, este trabalho, prefiro fazer, opá, ou num jardim, esta coisa da composição, ou faço num passeio de carro, ou num jardim, ou num passeio a pé. Eu nunca me sento no estúdio ali, ah, agora vou compor. Aconteceu raramente chegar lá, pegar na guitarra elétrica e sair uma canção. Também acontece e também há neste disco. Mas é raríssimo, não é o sítio onde eu vou compor, não é o estúdio. Agora, achas que esta cena do guiar e do escrever tem a ver com a cena do multitasking, das mulheres terem capacidade de fazer mais do que as homens? Ou isto é uma pergunta estúpida? Eu não, sabes, eu hoje em dia já não me fio muito nessas, não é por ser sexista, não estou a acusar, porque eu acho que de facto os homens e as mulheres são diferentes. Sim. Só que, repara, nós já avançámos em tanta coisa, noutro sentido, que hoje em dia, os homens, até por acaso há pouco tempo vi um documentário sobre isso, os homens hoje em dia fazem muitas coisas, aquelas que não eram normalmente feitas por homens há duas ou três gerações atrás, cuidar dos filhos, sobretudo. E isso acaba por dar alguns skills aos homens, alguns skills femininos, por isso eu vejo muitos homens com uma capacidade de multitasking muito maior do que a minha, e por isso, e aliás, para ser sincera, eu acho que essa questão do multitasking é um bocadinho um engodo. É um engodo, não é? Tu não consegues fazer nada ao mesmo tempo bem feito, e quanto mais crescido, menos consegues. Que bom que estamos a desmistificar essa questão do multitasking, finalmente. Eu acho que é um bocadinho, porque eu senti-se imenso, olha, os meus filhos então depois de ter dois é a minha cabeça frita. Isto é para nós? Acho que não, acho que era para aquele carro. Depois de ter dois é tipo, não dá para ouvir os dois ao mesmo tempo, não dá para pensares no que é que estás a fazer para o jantar e a dar o banho ao mesmo tempo. Eu fico meio louca, não é? Eu pedi-me esforço para isso, mas não dá. E então imagina, quando eu estou a compor e tenho aquelas coisas, não sei se isso te acontece. De quê? De quê? Há uma certa opção com uma música. Com o querer acabar a música? Com o querer ficar... Nem sei se é acabar, às vezes eu até acabo e ela fica na cabeça durante um mês. Ah sim, sem dúvida. Está lá a bater e eu ouço os arranjos todos. Ai, agora entra aquilo. É assim uma espécie de... Às vezes isso não é uma coisa um bocado... Não diria egocêntrica, mas... Mas fica ali mergulhada naquela canção, meio obcecada, às vezes quer sair dali e nunca sigo. Então imagina, as pessoas estão a falar comigo e eu estou meio mergulhada. Eu tenho emoção, eu não estou a ouvir tudo. Por isso é essa questão do multitasking. Claro, claro, claro. Muito bem, então, olha, vamos então sair... Será que estamos aqui bem estacionados? Este é o cafezinho onde tu costumas ver? Não, aquele ali. Aquilo ali? É claro, tem um pequeno pátio muito agradável e a gente vai lá ver. Porque não tem barulho, porque senão íamos ver outro spot qualquer. Portanto, está a ficar calado. Adeus! 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 Adeus!